Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Nesta sexta-feira, 19 de dezembro, ocorreu o seminário Educação em Tapes, no Sim ao Vinho, contando com a presença dos professores e de pessoas ligadas à área da educação do município e cidades vizinhas. O evento contou também com a presença do prefeito Silvio Rafael e demais autoridades do município. O seminário abordou os mais variados assuntos ligados à educação, com palestrantes falando sobre o futuro da educação. Gabriela, o que você está achando do seminário? Olha, é um momento bastante importante, né, da gente, como universidade estadual, estar participando desse seminário, né, construindo o plano municipal de educação e contribuindo também para que melhore, né, apalhando os índices, as qualidades da educação do município e da região. Música Música